Os diferentes nomes de Deus na Bíblia Deus tem vários nomes na Bíblia Os nomes na Bíblia tem um significado importante porque revelam algo sobre a identidade da pessoa Os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre ele El Shaddai, quer dizer Deus Todo-Poderoso ou Deus da Rocha Deus aparece e chamou Abraão para fazer uma aliança Nesse encontro ele se apresentou como o Deus que tem todo o poder ou onipotente Yavé, este é o nome de Deus que ele revelou a Moisés Segundo a Bíblia significa Eu Sou Esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno Ele não tem princípio nem fim Deus não muda, Ele sempre é Yavé é um nome importante porque nos ensina que Ele é o único Deus verdadeiro acima de tudo Podemos também usar o nome Jesus para falar de Deus Porque Jesus é Deus Quem ora a Jesus, ora a Deus